Esse é o Mukashi no anime, continuando a nossa saga da história da animação, do cinema, da imagem, agora nos referindo um pouco mais ao cinema, uma vez que as animações, as imagens estão relacionadas à indústria cinematográfica, que é praticamente uma coisa só, então o cinema vai se dar, de fato, a partir de 1801 a 1900, onde nós vamos ter os primeiros exemplos de tecnologias voltados à imagem em movimento. Começou com reproduções ilusórias, representações de óptica, como já vimos em vídeos anteriores. Essas ópticas ilusórias foram trabalhos iniciais, então, da indústria da imagem cinematográfica, do desenho e também de outros ramos derivados. E esses desenhos e movimentos de certas representações, como por exemplo, nesse período inicial, nós temos o Edward, como já falamos dele em outros vídeos, ele é um dos principais a fazer trabalhos com imagens em movimento, de representações de animais em suas rotineiras ações, cavalgando, caminhando, com pessoas montadas, entre outros. Muito conhecido também como os desenhos e movimentos de Edward, na perspectiva em relação aos animais, aquela coisa em branco e preto, toda aquela coisa inicial do cinema mesmo. Muito legal, vale a pena conferir. Vamos ter muitas referências, cinetoscópio, inventado pelo Thomas Edison e muitos outros. Então, bora para o vídeo. Um dos dispositivos mais famosos do período da Rainha Vitória, período ou a Era Vitoriana, seria o cinetoscópio, inventado por Thomas Edison, William Kennedy Dixon e sua equipe aí nos seus laboratórios do Thomas Edison. Então, em 1891, eles inventaram esse dispositivo. Uma coisa interessante para ser dito é que muitas dessas obras não foram, de fato, idealizadas pelo Thomas Edison. Vemos aí na história atribuições diretas ao William Kennedy e Larry Dixon, que trabalhou com o Thomas Edison. Sucessivamente, posteriormente na história da animação, o William Kennedy também faz parte de um modo solitário, ele faz parte da indústria cinematográfica, não como ele está em subcategoria nos trabalhos do Thomas Edison. Muitas atribuições são criações do William Kennedy. Claro, por trabalhar por Thomas Edison, é patenteado pelo nome do mesmo, Thomas Edison. Mas, ainda assim, o Thomas Edison não pode levar todos os créditos sobre essas criações iniciais, o marco inicial cinematográfico e também, de fato, da imagem. Então, continuando. O sinetoscópio inventado é o Thomas Edison, William Kennedy e sua equipe em 1891, que viria a ser, então, um dos primeiros exemplares de projetores de imagem do período vitoriano ou era vitoriana. Beleza. Esse dispositivo é similar a uma caixa de madeira. Ele possui uma fenda e permite a visualização dessas imagens em movimento. Claro que são ilusões de óptica. Nesse período, temos muitas ilusões de óptica. Então, permitindo a visualização dessas imagens em movimento por meio dessas fendas, dessas caixas mágicas, vamos chamar assim, as imagens ali são de modo sequenciais, por meio de um suporte de celuloide, que a gente já sabe e também é muito famoso nesses períodos aí, de 1890 até 1910, 1920, vamos ter uma incidência, uma utilização muito grande da ceduloide, mas continuando, então. Algumas cenas capturadas pelo cinetoscópio foram criadas nos próprios estudos de Thomas Edison, isso é uma coisa muito legal. Então, por exemplo, cenas de gatos, de lutas, de boxe e entre outros. Então, esses exemplos de capturas de imagens em movimento feitas pelo cinetoscópio, como eu acabei de falar, tem essas representações. Lutas, dançarinas, lutas de gatos, operações dentárias, cenas feitas pelo Thomas Edison. Os primeiros exemplos, entre aspas, cinematográficos, né? E esse dispositivo ganhou uma popularidade muito grande, né? Chegou a fazer parte de hotéis, de parques de diversões, entre outros, como fliperama e outros lugares, por meio dessa ilusão de hotéis, que nesse período, na época, era de fato uma coisa super diferente, era uma novidade. Então, acabou se popularizando por cinetoscópio, beleza? Continuando. Então, a partir do cinetoscópio, o Thomas Edison, com esse invento, juntamente à sua equipe, apenas captava essas imagens, né? E não projetavam essas imagens de modo um pouco mais visível, né? Essas imagens eram apenas representadas em aparelhos individuais, a quais uma única pessoa poderia ver. Então, o próximo passo na indústria cinematográfica seria projetar essas imagens em paredes, em telas e outras formas, onde possibilitava-se, então, uma maior visualização, né? Dessas imagens em movimento e também melhorias desses projetores. Então, a ideia de projetar essas imagens, né? A quais eles estavam aí iniciando nesses trabalhos cinematográficos, não foi tão muito bem aceita pelo Thomas Edison. Porque, na visão dele, isso iria tirar os seus lucros, né? Já que seria uma coisa um pouco mais explícita, digamos assim. De uma vez que ele estava visando rendimentos, né? Mas o Thomas Edison, tempos depois, acabou cedendo, né? Acabou cedendo a essa ideia aí e optou por criar um outro dispositivo a qual ele poderia reproduzir essas imagens de modo um pouco melhor, nas paredes, telas e entre outros meios. O Thomas Edison, ele não patenteou o cinetoscópio de maneira internacional, né? Ele não registrou isso de um módulo que vale para o mundo inteiro. Então, o que aconteceu? Diversos dispositivos similares ao cinetoscópio, a sua invenção, começaram a surgir, né? Claramente, alguns com outros nomes, nomes parecidos, mas ainda sendo baseados em sua invenção. E foram surgindo e distribuídos, popularizados pela Europa. Então, é muito interessante, como eu falei, nós temos diversos dispositivos inventados, porém, nem todos são atribuídos de maneira correta, né? Explícita, de fato, aos seus inventores. Vemos atribuições, um tanto que defasadas, né? Onde pode-se corrigir apenas estudando os fatos na internet. Mas isso não é discussão para este vídeo. Continuando, então. Vários inventos, né? Diversos dispositivos, nesse período, apenas criavam essas imagens, capturavam essas imagens, né? Eles não permitiam a projeção. Então, já no final da Era Vitoriana, já se tinham melhorias, né? Inventos modificados, melhorados, aprimorados. Aonde que já se tinham, então, né? Projeções em telões, paredes e outros. Que já é, né? Um grande passo. Chegando em 1895, é onde o termo cinema vai começar a se popularizar, de fato, já com os irmãos Limier, né? Famosos aí pela patente do cinematógrafo, né? Não só por isso, mas também por seus trabalhos anteriores, já com imagens, né? Feitos aí na França, né? É interessante porque a partir desse ponto, como eu disse, é onde a ideia de cinema vai se iniciar, vai se dar de fato. Então, o cinematógrafo, ele permitia imprimir, né? Essas imagens capturadas, né? E também funcionava como câmera. Então, já era um único dispositivo, né? São melhorias, o cinematógrafo consiste em uma melhoria de diversos outros dispositivos, né? Principalmente, com relações aí ao Thomas Edison, né? E outros do ramo. Então, o cinematógrafo, sendo inspirado no cinetoscópio, que apenas fazia filmagens e gravações externas, né? Os irmãos Limier fizeram, né? Essas tecnologias que eu falei, né? Também relacionadas a princípios do praxinoscópio, agora permitindo a filmagem também e a projeção do mesmo, né? Que é o cinematógrafo. Já no final de 1895 a 1890, os irmãos Limier realizaram as primeiras exibições de filmes comerciais do mundo, sim! Isso com diversos curtas, né? Diversas ceninhas aí apresentadas por todo mundo. O início do cinema, né? É atribuído aos irmãos Limier, e também ao Thomas Edison e outros participantes do grupo do Thomas Edison, né? Como o William Kennedy e o Edwin Potter, né? E outros também aí que são diversos nomes, né? Então, o marco inicial se dá principalmente a partir de 1895 do cinematógrafo com os irmãos Limier, certo? Então, esse pode-se dizer que são um dos pontos primordiais e iniciais do cinema. São esses nomes, né? Os irmãos Limier, o Thomas Edison, o William Kennedy e Edwin Potter, né? Após a fama dos irmãos Limier, o cinema, de um modo geral, virou a principal atuação comercial, né? Viraram aí um dos principais trabalhos do período, né? Então, eles chegaram aí num nível de fama, de comercialização e tal, e eles acabaram viajando por todo mundo, né? Exibindo os seus filmes. Contrário a isso, né? O Thomas Edison, ele não parou com os seus projetos, não, com os seus trabalhos. Ele conheceu outras obras, de outros inventores, outros dispositivos, né? Melhorou as suas tecnologias, né? Então, assim, ele acabou registrando, patenteando, um novo dispositivo chamado de Vitascopio, né? Ou Vitascopio, a qual ele melhorou o mesmo, né? E em 1896, realizou as suas primeiras exibições de filmes em Nova York. Então, vamos dizer aí que o Thomas Edison ficou um pouquinho pra trás em relação aos irmãos Limier, uma vez que os irmãos Limier também aproveitaram de certos inventos, não somente como cinematógrafo, né? Pra poder iniciar, deslanchar de vez os seus conhecimentos, né? Já em relação às imagens. Então, eles uniram, né? Essas séries de acontecimentos, né? Dispositivos, tecnologias, conhecimentos, entre outros. E assim, então, virando aí essa fama, né? Essa indústria cinematográfica que temos hoje, né? Funcionada aí por eles e esses nomes. Apesar da fama dos irmãos Limier, existe um ponto aí, um trecho muito interessante que não é muito bem esclarecido sobre o cinematógrafo. Como eu disse aqui, o cinematógrafo, ele foi patenteado pelos irmãos Limier. Ele foi patenteado, né? É interessante que vemos aí em sites, páginas, entre outros locais de informações. A atribuição do cinematógrafo é dada diretamente aos irmãos Limier, né? Uma vez que o cinematógrafo tem relações e princípios com o cinetoscópio e o praxinoscópio, como eu falei, e também outros dispositivos. Mas esses dois foram os dois principais que ajudaram para com o cinematógrafo fosse melhorado, né? Fosse dado, de fato, esse nome. Nesse período das invenções, indo direto ao ponto sobre o cinematógrafo, ele não foi criado pelos irmãos Limier. Vemos aí diversos sites de pesquisa, entre outros locais, atribuírem essa criação aos irmãos Limier em 1895. E essa atribuição não é dos irmãos Limier, né? É um pouco errado. Não é muito correto fazer essa atribuição aos irmãos Limier. Por quê? Em 1892, um homem chamado Leon Bowling, também um dos iniciais na era do cinema, né? E também das invenções de dispositivos ópticos, né? Então, ele inventou o termo cinematograph, que a gente chama de cinematógrafo. Em 1892, ele patenteou esse dispositivo e esse termo, né? Tanto o nome quanto o dispositivo, é uma invenção de Leon Bowling, patenteada em 1892, três anos antes dos irmãos Limier repatentearem o mesmo. O que aconteceu? Em 1894, o Leon Bowling, ele não pôde mais pagar as patentes, né? Qual ele tinha direito. Então, ele acabou perdendo essas patentes, né? Esse direito, e acabou tornando-se livre novamente. E como os irmãos Limier já tinham conhecimento de certos dispositivos, o que aconteceu em 1895, eles repatentearam, então, o cinematógrafo, né? Após isso, fizeram melhorias no mesmo, né? E ainda assim, mantendo o mesmo nome também. Então, por sua vez, podemos notar, isso tá escrito na história, não tô inventando isso. Tá escrito lá. É esse detalhe, ninguém cita. Poucos lugares têm essas citações. Então, vemos que, apesar das modificações feitas no cinematógrafo, né? A partir de 1895, 96, né? E suas exposições aí, a criação, de fato, como tá escrito na história, A primeira pessoa a criar o dispositivo, a usar esse termo, a apresentar e patentear, é o Leon Bowling. Então, essa atribuição do cinematógrafo, essa criação, é do Leon Bowling, né? Claro que, depois de 1895, né? O cinematógrafo, como eu falei, teve melhorias, teve modificações, então, sendo aí, ter patenteado pelos irmãos Lumière e, assim, ganhando a fama que tem até hoje, né? Mas, né? Apesar disso, os créditos são, de fato, dos irmãos Lumière. Então, os créditos, de fato, é do Leon Bowling, né? Que patenteou, criou o termo, né? Cinematógrafo, né? Cinematografo, em 1892, e sendo patenteado, então. Então, essa aqui é uma criação do Leon Bowling, né? Porém, atribuída aos irmãos Lumière, né? Talvez, por suas melhorias, por seu maior conhecimento do ramo nesse período, né? Já que eles trabalhavam com imagens, talvez tenha tido um pouco, talvez, de erro, né? Ao aplicar esses créditos, nessa criação, essas invenções, né? Aos irmãos Lumière. Mas, como o Mukashi no anime cansa de dizer, a animação, o cinema e a imagem, ele vai surgir relacionado a diversas tentativas, diversos nomes, empresas, produtoras, dispositivos, invenções, criações, que vão suceder uma a outra, melhorias. Uma vai passar uma melhoria para a outra, uma modificação, algo novo, alguma coisa sempre diferente, uma tecnologia sempre um pouquinho melhor do que a outra e assim, chegando no que temos hoje, na indústria cinematográfica que temos hoje. Hoje nós temos o CGI que praticamente consegue criar pessoas aí, usando poderes, usando qualquer coisa e parece realmente real. Temos diversas tecnologias aí que não tem nem comparação, não tem o que falar. A tecnologia é surpreendente. Mas tudo isso que existe num futuro, provindos aí então de um passado, de uma história, de tentativas, tudo tem um começo. O Mukashi no anime entende que o passado é passado e o futuro é futuro. Ainda assim, muitos elementos do passado vão influenciar o futuro. Nesse meio termo, nós temos que impor apenas um certo respeito e atribuir de maneira correta certas informações. No caso, aqui falamos do cinematógrafo, que porém é uma criação do Leon Bully sendo atribuída de fato aos irmãos Limier, como vemos em diversos locais informativos aí na internet. bom, o vídeo de hoje é isso, uma introdução básica da indústria do cinema, a indústria cinematográfica. Como falamos, ela vai se dar a partir de 1801 a 1900, onde vão ter os primeiros exemplos dispositivos de reprodução de imagem e vai se dar desse período adiante então a criação do cinema. O vídeo de hoje é isso e até mais! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL